Para o início da partida. Vamos ver como é que vai ser essa partida que promete muito. Sempre quando esses times se enfrentam. É uma bela disputa. Era para ter sido falta que ele fez uma cama de gato. Mas está certo. Aí o Alisson jogando a bola com o Carlos Sánchez. Chegando lá para cima com o Caio Jorge. Se virar pode bater para o gol. Chegar ali a defesa do São Paulo. Thiago Volpi. Aí está o Marinho. Na habilidade. Aí o Soteudo. Marcado por dois. Chegou na habilidade. Na abarcação ali, interceptação da defesa do São Paulo. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Joga a bola. O tricolor paulista. Movimentação ali com o Brenner. Olha que bola para o Victor Boeno. No corpo ele ganha. Segura firme. Primeira chique para o gol. Primeira jogada do São Paulo. Ali tu vê como conseguiram abrir espaços e chegaram com muita qualidade. A bola para a área. O cruzamento vai ser do Reinaldo para a área do Santos. Santos. De cabeça ali. Tentativa do São Paulo. Galera. Mais uma chance muito boa ali do tricolor. Chute a queima-roupa. E foi de cara ali. Alegisaki. O zagueiro do Santos. Acho que foi ali que defendeu. São Paulo vindo para cima. Está muito bem posicionado o São Paulo. Tocando bola. Movimentando. E vindo para cima. Olha só que bola. Pressão total do time tricolor. E no reflexo. O Santos defende. Problema de toque de passe ali no meio ali do jogo. No campo, cara. Tem que tentar tirar a bola daí. Marinho recupera a bola. Ative do Santos. Vem Marinho na velocidade. É o camisa 11 para cima do Santos. São Paulo. Ninguém para jogar com ele. Não tem ninguém. Tem ninguém, 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 ninguém. Ninguém para trabalhar a bola ali. São Paulo fazendo proteção com o corpo. Tocando bola São Paulo. 34 minutos. A bola para a área. Tira de cabeça. Defesa do Santos. Está embaçado o negócio, hein? Vamos ver. Lançamento. Bola bem lançada. Bola bem lançada. E faz o corte. Está bom, GG. Sentiu com a bola pelo meio do campo. Trabalha com o Reinaldo pela esquerda. Vem São Paulo. Faz a inversão de jogo lá para o Daniel Alves. No outro lado. Bruno Alves. 41 minutos. São Paulo. Deu uma esfriada um pouquinho agora, hein? Ah, deu nada. Vem para cima o São Paulo. Perigoso. Olha só que bola do São Paulo. Vem chegando. No travessão. Rebote. Que isso, meu irmão. Fui falar que estava dando uma esfriada. Os caras vieram com tudo. Agora vamos lá. Carlos Santos no contra-ataque. Vem o Santos. Vem o Santos. Pode ser uma boa bola de três dedos. Bate cruzado. Tiago Volpi. Olha só. Opa. Já pensou em tomar um gol agora? Se o Paulo tomasse um gol agora. Ia ser muito injusto. Mas o futebol é assim, meu irmão. Vai ser surpresa. São Paulo tentou várias vezes. No final quase que o gol foi do Santos. Mas está tudo igual. Segundo tempo aí. Vamos ver o que vai rolar. Então está um jogo aberto. Que dá para criar. Dá para tocar a bola. Dá para chegar para entrar na área. Mas ninguém está entrando. Dá para fazer jogada de fundo e velocidade. Mas ninguém está fazendo. Né? Então é um jogo aberto. Mas é alguém que tem que aparecer para jogar. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Chega bem de ladrão ali. Olha o São Paulo chegando. Pituca com a bola. Marinho pede. Pede a bola, Marinho. Marinho pode ser uma bola para ele. Marinho do Santos. 55 minutos. Marinho reclama. Mas a bola foi boa. Olha o Santos. Caramba. Vendo Soteldo ali. Por pouco. A postura do Santos no segundo tempo está melhor. Está vindo para cima do São Paulo. E ali o Thiago Volko fez uma ótima de uma defesa. O Thiago Volko fez uma ótima defesa. Afasta o perigo. Aí aqui é o perigo. Boa bola. O Thiago Volko fez um avião do Santos. Caramba, a bola passou muito perto de novo Mais uma grande oportunidade de São Paulo E aí você tem que ter atenção, né mano Porque tá lá e cá o negócio Passou o teu, tô indo embora Passa na velocidade Caiu o Jorge Fez o Dible, que bola boa Bola pro Cruel do Marinho Daniel Alves Inverteu o lado, tá se foi bom Aí tem que tomar cuidado Alisson Bateu pra frente, a bola tá em jogo Pelo meio, pelo meio Pode ser uma boa bola, pode ser uma boa bola, hein Pode ser uma boa bola pra fora Mais uma bela chance dessa vez do Santos E por mais que o São Paulo tenha investido mais O Santos é que tá mais próximo Quem sabe de fazer um gol, hein Tá ali 71 minutos, por enquanto 0x0, clássico Entre Santos e São Paulo 30 minutos Mais a bola esticada De novo o Vitor Bueno Arboleda Olha a bola Olha o gol Do São Paulo Luciano Foi dançando a lâmpada lá Na bandeirinha do Santos, hein rapaziada E aí O time que Tentou mais Tinha sido falta O Luiz deu vantagem O zagueiro tava bem posicionado E o São Paulo Sai na frente no clássico Com o gol do Luciano Alguns jogadores Algumas contratações Alguns nomes Tem uma aura diferente Um respeito Vamos ver agora qual vai ser o segundo tempo Rapaziada O negócio tá tenso 4K HDR aqui no canal das simulações Vamos ver Soteudo Olha a bola do Santos Pode chegar bonito agora Matendo Carlos Sanches Interceptado ali no mesmo caminho Escanteio Para Soteudo De novo o Santos Com uma possibilidade pelo alto De novo o Soteudo E meio ali que O goleiro se atrapalhou um pouco, né Olha só Escorregou ali Olha a confusão E a da lá na frente Tem pressa de ligar Fazer a ligação direta O Santos São Paulo Tira como pode 86 minutos A bola do Soteudo Chegar Tentar ali O meu O azar Para o São Paulo Vitória Essa que se acontecer Boa Fora de casa Em cima do rival A tentativa de passe Era lá atrás Mano Tocou para o meio Olha a chegada Chegada Thiago Volpi Segura firme Terminando o jogo Terminando a partida Vitória do São Paulo Pelo que parece Com vários ingredientes Boa chegada Dos dois times Olha o São Paulo Não acabou ainda Olha a vinda Do São Paulo Toca a bola Hernanes Agora sim Vai terminando o jogo A última do jogo São Paulo Quer fazer mais um gol Termina o jogo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Aqui na simulação Deu São Paulo 1 a 0 Valeu Até a próxima E eu fui 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 E eu fui